Aí pessoal, Yodima, japonês, jogando no modo mais realista do Battlefield. Aí pessoal, Yodima, jogando no modo super realista do Battlefield 5. 5, olha só, posso olhar para os lados e curvar meu avião ao mesmo tempo. Bora. Eu passei um tanque ali, porque eu não taquei ele. Há muito tempo que eu não jogo esse jogo, então é capaz de eu estar meio enferrujado. Vamos lá. Vem que nesse lado aqui é muito bom jogar, né? E japonês, mapa Yodima. Se aparecer alguma coisa ali pra mim. Tanque, mas eu quero, eu não queria fantaria. Ah, não peguei. Pô, não peguei munição, caramba. Vamos lá, esquema aqui, cara, eu tô jogando de... De joystick, né? Porque o mouse eu uso pra olhar pros lados. No caso, eu olho pros lados usando a minha cabeça, tá ligado? No head track. Ninguém deu um dano naquele carro. O inimigo tomou esse setor. Aí, boa, o inimigo tá usado. Fortifiquem suas positões nesse setor. Caça lá longe. Porque estão carregando. Aí, matei um tanque. Eu roubei o tanque, quer dizer. Eles não tem nenhum caça na minha cola. Não. Eu não posso tacar os caças deles lá, porque nesse jogo, infelizmente, a anti-aérea é muito forte. Mas se eu for lá, o anti-aéreo deles vai me moer. Esse servidor aqui é o hardcore do... É o velha guarda, ó. Servidor hardcore. Ainda tô com o reflexo. Se a gente fazer um ataque arriscado, fica segurando o botão do auto-reparo. Ó, aquele guerreiro lá foi pra DF, ó lá. Vou ajudar eles. Vou lançar minhas foguetadas aqui. E vamos pro combate aéreo. Bora aí. Bora ingressar no combate aéreo aqui. Nossa, mano. Não esquentou. Aí. Não tem nenhum querendo pegar minha costinha. Não. Bom, tá limpo. Aqui é ajudando meu time. Aqueles tank lá vão destruir, cara. Então, vou tentar dar foguetada neles agora. E aí. Aí. Já dá um grosso nele. Olha, eles tem um avião no ar. Fala aí nos comentários. Vocês acham incrível esse modo aqui ou não? Prefere o modo que tem terceira pessoa. Olha só, pessoal. Tô apertando C. O C muda de terceira pra primeira pessoa e vice-versa. Não tem, né? Servidor hardcore. Marquei um pelo menos. C, unfortunately. Não tem nenhum avião. Não tem nenhum avião. É uma rajadona nesse tank aqui, ó. Aí Ali ó, pega esse avião aqui pessoal Aí, acabei com ele, vou pegar esse vermelhinho aqui agora Ah, não deu pra ajudar meu amigo Coitado meu amigo, mano, não consegui dar rajadão nesse aqui a tempo Tentar matar aquele lá quer dizer que eu acho muito mais da hora fazer batalha aérea nesse modo aqui Olha aqui pessoal, vai nascer avião Já tem flingueiro me pegando Ó, o vermelhinho aqui, ele vai tentar vingança, ele joga bem, parece jogar bem E ele foi altamente onado, tá ligado? Então ele vai tentar se vingar de mim agora Olha o que eu disse Não, só dei uma rajadinha pra provocar e saiu fora A missão dele é que eu vá atrás dele, tá ligado? Tipo, é muito mais da hora eu ficar combatendo avião Mas, meu time precisa de mim aqui, ó Pra destruir esses tanques Aí, nice, firme Olha lá, o vermelhinho, olha o vermelhinho Aí, matei Aí, matamos Tamo junto, pessoal Fazendo uma Fazendo um bom trabalho em equipe Acabar com aquele tanque lá Ah, deram um pouco dano nele Aí, mataram Esse não vem nenhum bandidinho atrás de mim Isso é um bandido, mano Eles levam uma rajada violenta Aí depois eles querem vingança Então certo, né? Eu também, se eu levasse uma rajada dessa Cara, eu ia querer vingança na hora Só que às vezes a gente vai na sede, tá ligado? Na loucura, na doideira, na maldade E acaba fazendo focou Tipo, é traído pra uma armadilha Um piloto que tá jogando com um amigo no chão, tá ligado? Aí ele fica falando assim, ó Deixa o avião te seguir aqui Eu vou dar uma fringada nele Aí faz isso, tá ligado? E é assim que acontece Maldade Deu 80 nele Tudo melhorou com o joystick Na verdade eu consegui fazer a curva Não sei se o pessoal do console falei pra mim Tem como fazer a curva no analógico? Tipo, tu dá só uma mexidinha Aí vai bem pouquinho Tá ligado? Ou a curva é sempre default Eu fiz a curva aqui, mano Agora dá uma mexidinha Vai só um pouquinho Eu consigo ter uma precisão monstra Monstra não, é mais muito boa No analógico do joystick Fala que eu disse Ó, vermelhinho, pessoal Ó, vermelhinho, pessoal Que eu disse? Bugou aqui meu head track Nossa, vermelhinho Ele tá nervoso Vocês viram? Tipo, eu tô fazendo uma gambiarra, tá ligado? Não é que tem War Thunder Que tu já é de fábrica, tá ligado? Tu já vem com um free track de fábrica Aqui não Tem que fazer uma gambiarra Aí quando eu preciso, às vezes Ele fica bugado E naquela hora ali Aí, acabamos com ele Davião Nice, timeira Lá foi de raiva O que é isso? Eu tô dizendo que o vermelhinho tá bravo comigo. Fica bravo o vermelhinho, nem os melhores conseguem vencer, imagina o que tá começando. Quer dizer, os melhores conseguem vencer, mas não é muito fácil. Metade das forças inimigas já era. Agora tomamos o objetivo Baker. Aqui é o vermelhinho. Ah, posso vir por aqui? Ah, o vermelhinho tá off. Aqui é o El Kimura. Ele tá vendo meu perfil, ver quem eu sou. Olha aí pessoal, qual o nível de precisão, tá bom ou não? 74 nele, o máximo é 80 que dá. Cadê o El Kimura? O El Kimura tá offendo. Será que eu consegui concluir a vingança dele hoje? Finalizar aquele tank lá que eu comecei. Caramba, tem um cara consertando ele. Mano, o cara matou 44 já, Wesley Snipes. Cadê o Mido? Não, não. É só o lado. Não, não. Não, não. Não, não. Tem que morrer. Ok. O avião lá, muito louco. A gente já pegou ele. Não, não pegou não. Isso, dois. Os caras ficaram bem na mira do meu míssil, tá ligado? Bem na hora certa. Tô começando a pegar confiança no joystick. Tô jogador de PC, tá ligado? Teclado e mouse, raízes. Mas jogar de avião e ele copo no joystick é muito bom. É muito mais legal. Apesar que no teclado e mouse dá mais precisão, né? Consegue apontar mais rápido e tal. Olha lá, a jada cheia. Matados, cara. Aérea. Tem que acabar com aquela anti-air agora. Não enxergo ele, não, não enxergo. Vai com tu mesmo, né? Não usa aí, nada contra ti. Ó, tanque ali. Tem que acabar com esse tanque aqui agora. Perdiu de vista aqui, que tá caindo, não enxerguei nada. Talvez esse tanque aqui já esteja mais na capa da gaita. Ah, mataram. Ataque horrível. Ataque horrível. Ataque horrível. Ataque horrível. Não desistam. Aé, lixo. Já dá pra um. Quero ir na praia. Aconselho que dê meia volta, soldado. Vai matar aquela anti-air agora. Não lembra a posição dela. Poxa, não lembro, mano. Acredito, então. Retorne à área de combate. Retorne à área de combate. Eu acho que tô nervoso, acho que tô nervoso. Tô nervoso e levou, ó. Era só ele manter o visual comigo. Ele tava na vantagem, na perseguição pura. Afundou, hahaha. Eu tô nervosa. O que é isso? Cara, tô muito nervoso. Retorne à área de combate. Retorne à área de combate. Ok, acabei com ele. Deve ter outro cara aqui perto também. Se nascer, eu já arrebento. Aí, peguei ele. Deve carregar aqui meu auto-reparo e largar meu amigo. Cadê ele? Foi pra baixo. Acabou. Nossa cara, que partida legal. 20.000 não foi uma massacre de várias e várias kills, mas foi legal. Então assim pessoal, espero que tenham curtido o partidinho da hora aqui no modo super realista. Com avião, sem visão de terceira pessoa, sem minimapa, sem nada do tipo. Eu acho que é realmente, pelo menos na minha opinião, eu acho bem da hora de jogar assim. Então assim, espero que tenham curtido mais uma vez. Deixa um like se gostou, se inscreve no canal se ainda não for. Considera se tornar membro para ajudar o canal e ainda ter acesso a várias dicas exclusivas na playlist exclusiva dos membros. Então assim, espero que tenham curtido mais uma vez e falou!